Vitor Max E essa é pra se apaixonar Se é pra maltratar, então maltratar Já me acostumei, então relaxa Pensei que só você me entendia Até que um dia você me abandonou Se não me queria, então por quê? Me fez sofrer, me fez sofrer Se era só um lance, então por quê? Me fez sofrer, me fez sofrer Se ainda acha que eu te amo, acha que sou cego Com tantos eu te amo, tantos eu não quero Vai ver por isso que o nosso amor nunca deu certo Se ainda acha que eu te amo, acha que sou cego Pode se ajoelhar, agora eu não quero Coração foi entregar a você E quebrou com um martelo Uhul! Vitor Max Quero mandar um abraço do meu empresário Pinho Max Se não me queria, então por quê? Me fez sofrer, me fez sofrer Se era só um lance, então por quê? Me fez sofrer, me fez sofrer Se ainda acha que eu te amo, acha que sou cego Com tantos eu te amo, tantos eu não quero Vai ver por isso que o nosso amor nunca deu certo Se ainda acha que eu te amo, acha que sou cego Pode se ajoelhar, agora eu não quero Coração foi entregar a você E quebrou com um martelo Retro Max Retro Max Retro Max Retro Max Retro Max